E aí Que ótimo jeito de começar O último episódio da nossa série De Vice Stories, velho Esse jogo é muito idiota Nem se eu quisesse ter armado essa cena dava, velho E resume muito bem, né O que foi esse jogo aí Durante todos esses vídeos Um jogo legal, interessante, mas muito cruel Cruel pra caramba E diria que até duvidoso De gosto em algumas partes Mas enfim, tamo aqui na última parte dele Nós vamos enfrentar o Diego Mendes Lá, no começo do jogo Nós vamos invadir o quartel do exército Que a gente trabalhou de volta Nós vamos voltar pra aquele lugar, roubar um helicóptero Então vai ser bem legal Mesmo, fechou pessoal Eu andei pensando, galera Deixa eu pegar minhas armas de volta aqui Eu vou Pro Liberty City Stories, tá Vamos fazer ele Eu nunca zerei ele Vai ser a primeira vez Então vai ser interessante também Pegar a versão dele traduzida Que nem essa aqui Tudo mais Tentar deixar bonitão também Beleza? Bom Então vamos lá pra casa do Dias Que ele que vai ser o nosso mentor Aqui da nossa missão final O Dias aqui Ele é nosso amigão no jogo Amigão Defina amigão, né Mas enfim Ele não é que nem no É pro outro lado aqui Quem é no Vice Que nós temos que matar ele, né Mas aqui entendemos Como é que o Dias subiu ao poder Mas ó Eu quero saber de vocês, galera Enquanto eu bato essa bolança Que nem um idiota O que vocês acharam da série? Gostaram do Vice City Stories? Vocês conheciam? Você que não conhecia O que você achou, mano? Vale a pena jogar esse jogo Ou não? Vou deixar aí pra vocês decidirem Eu gosto dele Mas tem vários pontos a reclamar Mas não vou ficar reclamando aqui Inventando história Mas assim Eu falei que ia dar uma nota De 0 a 10 Pra ele, né Deixa eu descer mais um pouco aqui De 0 a 10 Quanto que vocês dão? Cara Eu vou ser sincero Eu dou 7,5 Talvez um 8 Num dia com mais bom humor Mas é isso Enquanto o Vice original Dou 9, 9,5 Que eu amo aquele jogo Ele tem algumas ideias legais Ele pega algumas coisas Do Vice City e do San Andrés E mistura Faz uma mistureba Só que você vê Que tem bastante coisa Que os caras fizeram De qualquer jeito A história esse também É bem idiota Mas tudo bem Não que a do Vice Seja também Uau Show de roteiro É só uma cópia de filme Dos anos 80 Tudo misturado Mas tem uma personalidade Aqui também tem Mas mesmo assim Acho que vocês entenderam Mas comentei Às vezes você ama esse jogo Às vezes você odeia Eu vi várias pessoas Que não gostam dele Nos comentários Mas tem outras Que gostaram Que não conheciam Então tamo aí né Mas foi interessante De qualquer forma E provavelmente Eu nunca mais Jogar esse jogo de novo Já é a segunda vez Que eu zero E passei um bocado De estresse Certo pessoal Bora lá então Penúltima missão Que é rapidão A gente já emenda Com a última E vamos que vamos Tomar um gole de café aqui Seu negócio está Sob ataque Ah deixa que Destruam essa Bodega velha Talvez eu precisasse Passar no Amunation Amunation eu acho que não Talvez para pegar Um colete Vamos vendo Além dos limites Nessa missão Basicamente Ricardo Dias Vai sugerir Para a gente roubar É Thunder O nome do helicóptero Ele é um helicóptero Que atira míssel E tem metralhadora também Mataram a nossa namorada Para quem não viu O último vídeo Né Louise O Vig está boladaço Com o Lens E agora nós vai fazer O acerto de contas final Pediu se nós Querem usar uma droga Tamo de boa E agora ele vai suger O plano de maluco dele Está calvo coitado Mas nessa época O pessoal não ia para a Turquia E plantar cabelo Que nem hoje em dia Senão ele já estava cabeludo É isso que ele fala Vai lá e rouba Essa ideia do Dias A gente vai ter que ir lá E fazer isso Nós vamos lá Nessa base Que é onde a gente Começou o jogo Naquele Acampamento do exército E infiltrar um prédio Administrativo Que antes Nós não tínhamos acesso Né Vamos lá então Saindo com a bazuca Na mão Badass Partiu galera Está um pouquinho longe Na verdade Nós vamos ter que falar Com o Phil Nós vamos passar Na casa do Phil E ele que vai falar Dessa informação Na verdade ele vai ser A isca Para nós entrar lá É isso mesmo É isso mesmo Confirmado Lembrei Partiu Partiu então Eu acho que aqui Na frente só Vai ter um encontro Dos caras Querendo matar Nós Deixa eu confirmar Mas depois a viagem Fica tranquila É pra ser né Esse carro aqui é rápido Mas a massa Que é um papelão Quebra rapidinho Ó Os caras Os caras aqui Já aproveitar Já dá o fim Em paz né O começo do vídeo Já disse tudo Eu vou tentar Meter o pé aqui Vai 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 Não vem Não vem Não vem Vai dormir Vou tentar fazer A missão Que eu pulo isso Na cola mesmo Explodi muita gente Ali que não era Envolvida com a treta Mas beleza É que a bazuca é foda Ihuuu Ó o reflexo Na ambulância Fala aí Das texturas 4K Queria ter jogado Mais esse jogo Em 60 fps Mas ele Fica mais difícil Ainda do que o normal Ai Não deu pra jogar Tanto assim Saudades 60 fps Vamos chegar aqui E falar com o Phil Ele também tá em luto Por causa da Louise E não lembro se ele era Parente dela de alguma forma Mas ele gostava da Louise Saúde porcão Bora lá Vamos pegar esse caminhão De armadilha Vai ser tipo a bait A gente vai usar pra Chamar atenção Pra nós invadir o lugar Eita Isso aí Começa já A maçã Nossa Polícia Meee Eu esqueci da polícia O Phil é o mais gente boa Desse jogo aqui O resto é quase tudo Mequetrefe O Dias é um dos mais da hora E o Dias é um canalha Imagine Devia tá mais devagar Com explosivos Talvez Mas eu me tô louco Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu Eu ouço o barulho Da polícia Saindo do carro Aquela portinha Assim Já me dá um frio Na barriga Vai vir me prender Sairei bêbada No meio da estrada Ó Passa a pegar o coletinho Aqui pessoal Não sei se é uma boa ideia Com a polícia da minha cola Mas beleza Vai, 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 vai Valeu otário Vamos lá Nossa senhora Carmo instantâneo Ah, mano Eles vão me Já tá vendo Uma expressão facial, né De falha iminente Cara, tem Eu tô num lugar errado Mas tem um atalho Aqui pra trás Eu acho, velho Eu não sei como é que faz Mano Ai, velho Aqui Não Ai, mano Onde é que eu tô, velho Ah, me enfei num buraco Cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não acredito Que eu ainda estou Na missão Eu errei o caminho Era pra estar em cima Eu tô embaixo Que merda Não, já era Esse cocô Por algum milagre do destino Eu não falhei essa missão ainda E acho que vai dar boa Agora é só terminá-la Meu Deus Foi Cara, esse caminhãozinho É muito resistente, velho Vamos ver o que o fio vai aprontar Pega a visão Essa era a grande ideia do fio, mano Agora nós vamos invadir aqui pelos lados E a polícia local me incomodando Não era nem pra essa polícia estar, velho Me incomodando, velho Bom Aqui é o mesmo exército que a gente começa o jogo Ou lá é um outro acampamento de exército Acho que é o mesmo Aqui parece diferente o lugar Talvez Talvez seja Ah não, é o mesmo lugar Enfim Tô viajando Vamos subir aqui Vai ser difícil com esse pulo torto Beleza Beleza Aqui, pessoal Dá pra tentar fazer em stealth Só que esse jogo aqui Ele é muito bugado pra fazer isso Então eu vou matar aqui Alguns Lembra que a gente vinha aqui Pra pegar M4 É bom pra pegar umas armas boas Aqui nesse lugar, ó Os caras continuam burros Que nem era no começo Eu vou tentar passar reto Matar o menos possível Uns tem pistola Mas tem alguns que tem essa M4 bolada Que é muito boa Ai Beleza Ok, agora vamos correr aqui pro prédio Nossa O cara tá meio vesgo Ainda bem Só foi falar que eu levei uma lapada Não, aqui, ó Vamos entrar no prédiozinho E aqui nós vamos roubar O helicóptero maluco lá Vamos bem na maciota Beleza Olha a polícia aumentando Vamos aqui na sala de controle E os soldados Eles vão tentar meter o pé com o helicóptero Nós vamos ter que voltar ali rapidão E matar a galera Antes que ele vaze Partiu Essas duas últimas missões Até que elas são bem legais Honra aí ser as últimas missões Eu acho, pelo menos Tem um tanque ali, velho Acho que não dá nem pra pegar Não vou nem tentar Às vezes dá, às vezes não Mas eu vou fazer aqui O que tem que fazer Que é Eu tenho que dar a volta por ali, ó Nossa, olha o helicóptero da polícia, velho Esse helicóptero não é da missão É da polícia Deus me ajude Pelo menos eu não tô mais tirando ainda O helicóptero E nós roubamos Os caras são muito bestas Eles ficam esperando a gente roubar Um tempão E nem baixa o pino da porta Qualquer um entra O que é isso, velho Até um tempo A 94 tem o pino de travar a porta Isso aqui não tem Beleza, vamos lá Agora nós vamos levar Discretamente Daquele jeitão Pra casa do Dias Aí nós vamos executar Ele na missão final, galera Vamos usá-lo Executar o plano Pra executar O Diego Mendes Beleza? Vamos lá Olha ali a piscininha da Rockstar Viram? Agora carregou as texturas Vai Ai, ai, ai Tem que cuidar Ai, 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 ai Acho que ele não tem um botão Pra ficar parado no lugar Nossa, que câmera boa, hein Nota 10 De 100 Vem, 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 vem Meu Deus Que bagulho de mal É que assim É diferente de controlar Do que no Play 2 Do que nos GTAs normais De Play 2 Porque aqui É feito pra PSP esse jogo Então se controla Ele é mais duro Aqui Se usar 7 é até melhor Do que o analógico Boa Boa Beleza, pessoal Partiu Última missãozinha O confronto final Nós vamos Essa missão é bem filme de ação Dos anos 80 Meio duro de matar Nós vai ter que pegar o helicóptero Pra matar todo mundo Num prédio Que é o prédio lá do Da galera do Mendes Vamos finalmente nos vingar dele E o Lance Cadê o Lance Ah, não Vou até pular Que coisa Porno de jumento Tá falando o que Bora, galera Meu Deus Jogo de maluco Vamos lá Ó, com o Bolinha Eu largo o míssil E com o R1 Eu atiro Pelo que eu sei Ele não dá lock mesmo Ele não mira sozinho Não com aquela mira Que tem no San Andrés Mas É meio que uma mira magnética Vamos testar Tá bom Aquele prédio Pode ver que é bem comercial Cheio de vidro Nós vamos meter bala nele E vai quebrando tudo É, ó A minha mira Mira sozinho Ainda bem Senão nós tava lascado E tem um cara Que tem um Lança-missil Tem que cuidar Pra não morrer Pra não explodir O helicópterozinho Helicópterozão Helicópterozinho Bizarro Essa palavra Ai Quase levei um Pra largar Esse tombo Beleza Top Ninguém me acertou ainda O prédio vai enchendo É um pouco repetitivo aqui Mas vai indo Aí daqui a pouco Nós vai invadir o prédio A pele mesmo Opa Fiz uma manobra Massa aí Piloto de helicóptero Me invejaram Nessa O Vicky falando Sozinho De dentro Do helicóptero Ele acha que Alguém tá ouvindo ele Com uma hélice Rodando E metralhadoras É só maluco Mesmo Ai Burro Subestimei o cara Aí, velho Nossa Elevei ele Uma chapuletada Beleza Beleza Terminamos aqui Galera Vai dar um ruim Com o helicóptero Tô Spoilando Ainda não deu Agora vai dar Nós vamos ter que Terminar e limpar Esse prédio Nós mesmos Sem a ajuda Do nosso Helicóptero Militar Boladão Olha o Vicky Bolado Fala do bicho Loco Joguei um presentinho Bom aqui pra nós Estava precisando Por sinal E vamos lá Tome Ah, velho Eu esqueci que os caras Nesse prédio Eles são mais fortes Do que o normal Tá Pode ver, ó Ele demora bem mais Pra morrer do que o normal Do que um Em situações normais Ele, né Eu não tô maluco, né Eles tão levando Bem mais tiro, né É, essa arma É muito forte, velho Não é tão que o jogo Deu mil munições Porque viu que Nós íamos precisar O jogo tá sendo Generoso Na última missão, né Alguma boa Tem que fazer Depois de torturar Tanto tempo Esses encontros aí Que é É foda Que se perde Toda vida sem querer Tem que tomar cuidado Beleza Vamos descer As escadas aqui Eita 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 Fudeu Deu muito ruim Galera Deu muito ruim Preciso achar Coleta e ouvido Aqui Nossa, velho Deu muito ruim Vamos devagar aqui Pra não dar merda Que já deu, na verdade Ó a planta Protegida A planta blindada A samambaia de ferro Ok Estamos vivos ainda Nossa Mas agora vai vir O helicóptero, velho Lascou, mano Então A hora vai chegar Seu safado Ah Ainda não é A parte Destruir o helicóptero Vamos subir Obrigado pelo colete Jogo Abençoa Podia achar Uma vida aqui, né Seria bom Colete Tem de sobra, né Vocês estão vendo Ai, 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 ai Toma Vacilão Caralho Tem mais guarda Beleza Bote a cara Bote a cara Toma Beleza 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 Acabou, né Beleza Agora a parte final Helicóptero explodido Vamos lá Cara a cara Com os demônios E matar todo mundo Essa última parte Se eu for bem rápido, velho Eu consigo matar os dois de uma vez Vamos lá Ele tá de costas pra você É só atirar E acabava com isso, né Mano Todo mundo resolve se matar Eu vou tentar sair correndo aqui Que eu acho que tem colete E ouvido aqui perto Pegar um cover, tá Beleza Um zé a orelha já foi Agora tem o outro Só vou pegar o colete Que que vai dar boa Boa Beleza Já era Já era, pessoal Vice-Store zerado Depois de muito sofrimento Olha quem que tá chegando No abelhão Adivinha quem que é o imprestável Tá atrasado Seu bobão Lance vem ser insuportável Nesse jogo, velho Eles cagaram o personagem dele Que era legal no Vice Nesse dia Eles conseguiram realmente Deixar ele irritante Que É impossível Aí eu vi que Tava super brabo com ele Agora não tá mais Tá feliz História como sempre, né Ponto forte do jogo Só que não Enfim Não vou ficar falando Chutar cachorro morto aqui Jogo é legal Tem suas falhas Foi bom, foi bom Precisava existir Talvez não Caso de amor é ódio, né Difícil Ah, ele fala em vender droga Eu vi que não quer Ele vai cair de novo Na onda do irmão Olha lá Deu um bug ali Deu um glitch ali O cara Ele transportou Que eu vi Olha o pé de fora O pé de fora Do helicóptero, velho Galera Então é isso aí Esse foi o Vice City Stories Espero de coração Que vocês tenham gostado Dos meus rages E das minhas coisas Leva até um salve Pro Funk Black Cat No crédito Gostei, velho Pessoal Muito obrigado mesmo A gente se vê no Liberty Stories Acho que não Semana que vem Na outra só Obrigado a todo mundo Que acompanhou essa série O tempo foi caindo Muitas visualizações Mas aqui Que nós começa Nós termina E não tem problema não Os poucos que vem Eu já agradeço Valeu Tamo junto Um grande abraço E até a próxima Valeu por terminarem Mais uma jornada E aventura comigo E um grande abraço E um grande abraço Legenda Adriana Zanotto